Sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra cá Passa de mim, sarra de mim, joga um pouquinho e você dá pra cá Passa de mim, passa de mim Passa de mim, passa de mim Toma, toma, toma Passa de mim, passa de mim, passa de mim Passa de mim, passa de mim